E o Ricardo acompanhando tudo pra gente. Fernando, agora a gente vai subir a Serra. O Tribunal de Contas de Santa Catarina está percorrendo o Estado pra orientar os gestores públicos das prefeituras catarinenses sobre boas práticas de governança. Olha aí que interessante. Hoje o ciclo de estudos está em Lages e quem tá acompanhando tudo é a nossa Xaina Marcon. E aí Xaina, explica pra gente. Oi, Marister. Fernando, então, é um evento de capacitação externa do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina que busca aproximar os órgãos, o órgão fiscalizador com a administração pública, com os gestores públicos do Executivo pra passar orientações e também boas práticas para o aperfeiçoamento da administração pública. Foram realizadas, então, duas palestras pela manhã que estão acontecendo no auditório da Uniplac aqui da Universidade do Planalto Catarinense e vão acontecer seis oficinas à tarde separadas por diretoria técnica do Tribunal de Contas. De manhã foi a vez da diretoria de licitações e contratações trazer informações sobre a nova lei de licitações e contratos administrativos. Nas oficinas da tarde, os assuntos serão a gestão integrada dos resíduos sólidos, a gestão de créditos fiscais, auditorias operacionais sobre defesa civil, desastres naturais e saúde mental, violência nas escolas, auditoria financeira e emendas parlamentares, processamento de denúncias e estrutura básica de uma corregidoria. Eu conversei, então, com o conselheiro do Tribunal de Contas que falou um pouco mais sobre a importância desse evento que está sendo regionalizado em todas as cidades, as principais cidades do Estado. Vamos ouvir o que ele disse. A gente convencionou chamar de um Tribunal de Governança Pública, atuando de forma prévia e comitante em relação aos fatos que acontecem no dia a dia da administração pública municipal. Então, o Tribunal investe no caráter pedagógico, na educação, como forma de transformação da administração pública municipal e como forma de capacitação dos seus gestores para que, no momento em que os fatos acontecem nos municípios, as pessoas estejam plenamente qualificadas para fazer frente aos desafios da administração pública municipal. E durante o evento, também, agora pela manhã, foi formalizada, então, a adesão da cidade de Lages ao programa Acerta SC, programa que tem como objetivo a divulgação e orientação aos municípios para a utilização do sistema informatizado de cobrança administrativa e extrajudicial dos créditos tributários vencidos e inadimplidos pelos contribuintes. Vários municípios já aderiram, então, a esse convênio realizado pelo Poder Judiciário juntamente com o Tribunal de Contas e agora foi a vez de Lages também. Então, importante evento aí acontecendo durante todo o dia aqui em Lages do Tribunal de Contas do Estado. Eu volto com vocês aí no estúdio. Muito obrigado, Chayna, acompanhando esse evento já comigo aqui. Momento Opinião, analisando os assuntos do meio-dia. Roberto Acevedo, pessoal de Lages, gestores públicos estão passando pelo treinamento hoje. Pois é, o Tribunal de Contas do Estado está fazendo esse trabalho em todas as regiões catarinenses. E em Lages é mais uma etapa. Interessante entender que a filosofia de trabalho do Tribunal de Contas do Estado, que tem a obrigação de fiscalizar todo o desenvolvimento financeiro, econômico das prefeituras, mas principalmente os processos futuros, licitações, pagamento de obras, etc. e tal, este Tribunal de Contas mudou e agora trabalha também muito preventivamente, pedagogicamente. Antes do problema acontecer, ele já tem, inclusive, um sistema, o Vigia, que é com inteligência artificial, que será um dos temas da entrevista do conselheiro Erneus de Nadal no ponto-contraponto deste sábado aqui no SBT. Roberto, um minutinho, atenção, acidente...